Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de vídeo é um vídeo, sei lá, um vídeo aleatório, né Maria? Nesse domingão que a gente tá gravando aqui pro pessoal, que é o seguinte, a Maria fazendo nebulização, né Maria? É, mamãe, você vai fazer nebulização, bi? Você vai fazer nebulização, bi? Gente, a Maria tá gripadinha e aí veio hoje a doutora aqui e tal, passou pra ela uns medicamentos e fazendo nebulização também Que eu, quando eu era criança, eu fazia muito, eu não sei porque que eu fazia muito, mas eu fazia demais Eu acho que é porque a Midley e a Denod, alguma coisa assim, talvez eu acho que tenha alguma coisa a ver Porque depois que eu tirei eu não me lembro de fazer mais Mas enfim, Maria vai ter que fazer nebulização e eu vou filmar pra vocês ela fazendo nebulização E aí Maria? Qual é? Qual é a Maria? O bom é que ela tá um pouquinho humorada, bem humorada Oi filha, vai fazer nebulização Vai fazer nebulização, papai Você vai fazer nebulização E a gente, eu vou filmar pra vocês, gente, então deixa muito like aí nesse vlog É um vlog de domingão Você também fazia? Fazia Eu acho que é normal, acho que um tanto de criança faz Toda criança que eu falo, ai eu vou fazer nema E é isso, gente, eu vou filmar pra vocês a gente fazer nebulização da Maria Regaça o dedo no like aí, né Maria? Pede muito like aí Fala assim, galera, deixa muito like aí, tá? Feito da mamãe, ensinada Deixa muito like aí que a neném já vai fazer nebuliza Vamos aqui Não, amor, calma Deixa eu ver um pouco Mordendo o dedo Eu vim aqui, papai Papai tirou o neném do vídeo Nossa, eu mesmo, eu esqueci É, tirou o neném do vídeo O neném vai... O que que eu tô cheio de glitter? É neboles É por causa do negocinho Mas, gente, é isso Se inscreve no canal aí É um vlogzinho bem de... Tipo, ah, tô gravando e vou postar Tipo, bem... Como se fosse um story mesmo É... Ativa o sininho aí Sai vídeo todo santo dia Se ativa as noites Segue no Instagram Tá aparecendo aqui em cima pra vocês Comenta aqui ideias de vídeo E é isso Agora nós vamos fazer nebulização com a Maria Já falei 60 vezes Já cansei de falar sobre isso Né, Maria? A neboles Gente, depois quando a Maria Alice For mais velha Tipo, tudo isso ela vai ver Ela vai ver como que era tudo De duas humor Ela vai amar Ou ela vai odiar Eu, se eu fosse no lugar dela Eu ia amar Vamos sentar neboles aqui Vamos sentar neboles aqui na cama Chegou neboles Ah, chegou neboles Vem cá Neboles Vem cá Ai, é pequenininho Pituó Você gosta? É quanto tempo? Já viu? É 5ml Moraliste Gente, mamãe Gente, mamãe Maria Alice Vamos ligar um pouco Um pouquinho A cara de Vamos falar A cara de quem tá amando Vamos tocar a música Não pode, Maria É, vamos colocar a música Cadê o negócio dela? Deixa eu pegar lá O tablet É tablet? Coloca na TV aqui, ó É, né? Não vou aqui Galera, tamo aqui A Maria já tá odiando Moraliste Maria É, menina Custosa Ixi, ixi, ixi Mãe Maria Nossa Ela deve estar se odiando O que que tá acontecendo, gente? A Maria Tá embirrando Né? E aí a gente tem que parar Né, Maria? E esperar ela voltar ao normal Né? Ela tá olhando pra lá e soltando vários pés aqui Colocamos no celular, mandubita, não funcionou Colocamos no iPad, não funcionou Colocamos em português, Portugal Em português, o Brasil Inglês, espanhol, chinês Ó Cala pra você mesma Segura aqui, segura aqui Ó Ó Sem drama mix Sem drama mix Essa menina é tão linda Pra ficar fazendo esse drama? Tá, a mamãe vai soltar ali pra você Ó, a mão do mix Mas a mamãe vai colocar o português do Brasil Não, deixa ele assim mesmo Não, nós não tão entendendo é nada? Então sim, é o tom, é tudo Ah, essa ela gosta Calma, tá Olha isso, né? Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar É só divisão Uma baleia a cantarola A música que dá o tom Como é legal lá no fundo do mar Quer ver o menino bravo? Maria Olha só A mamãe já acabou Sua nebulização E você tá brava desse tanto Não pode parar a mão do bito dela não, gente Não pode parar não Não pode parar não Não pode parar Já entendi Você não tá gostando desse, né? Você tá gostando desse, então Olha lá É o tempo de mudar Birra Mundo, birra Acabou Você foi em Paris, pequena Você tava lá em Paris, pequena Faz calor na América Na Nova York você não foi, não Na Europa Na Europa você foi E galera Passando aqui pra finalizar o vlog de hoje Foi um vlog bem rapidinho Mary já foi dormir Ela já estava com um pouquinho de sono Então ela ficou um pouco enjoadinha E foi dormir É, mostrei pra vocês A gente fazendo É, inalação Não, inalação não Nebulização Nebulização nela É um neném de 5 meses, né gente? Claro que ela não gosta Claro que ela odeia Mas a gente deixou só um pouquinho E a gente conseguiu deixar um pouquinho Porque o que a gente tava fazendo Nebulização agora Não era com medicamento Era só o soro Só pra dar uma lintada É, quando é medicamento Medicação Tem que Ela teria que fazer Até acabar tudo Mas é isso É, a gente ligou Mundo beat Mas enfim Ela ama mundo beat Então era o que deixava ela um pouco É, um tempo ali Com o nebulizador E tem as músicas específicas Ela tem as músicas específicas Ela gosta do fundo do mar E do circo E do resto Quando dá anúncio Meu bem Pensa no neném Que fica estressada A Maria Alice Ela não tem paciência Pra esperar o anúncio acabar Ai, eu que luxo Mas enfim Foi esse o vlog de hoje Bem rapidinho Mas eu espero que vocês tenham gostado É, bem ao vivão mesmo Que a gente tá fazendo esse vlog No domingo Pra sair também no domingo Então é isso Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo Que grava e sai na hora Deixa muito like Comenta aqui também O que vocês querem ver aqui no canal, gente É, o que vocês querem saber E tudo mais Comenta aqui Que eu vou estar trazendo pra vocês Tá bom? Ativa o sininho E serve de todos os outros dias 7 horas da noite Se inscreve no canal Por favorzinho Estamos rumo a 10 milhões Gente, falta muito pouco Pra gente bater 10 milhões de inscritos Então vai Se inscreve Compartilha com todo mundo também Pra todo mundo se inscrever É, já falei pra seguir o Insta Tô passando aqui em cima E é isso Agora a gente vai aqui Curtir o domingo Mary foi dormir E é sobre isso, gente Já consultou Vocês viram Teve uma hora Que ela deu uma tossidinha De catarrinho, né Mas já consultou com a doutora Tá tudo tranquilo Engordou Cresceu Só tá gripadinha mesmo E a gente já entrou com medicação Então vai dar tudo certo É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau